Olá senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre aqui no Canal 20, hoje direto do Teatro do CEE, onde a Amshow promove o Fórum de Economia e Finanças do terceiro ciclo de decisões. Fiquem conosco! Fiquem conosco! Fórum de Economia e Finanças da Amsham e eu tenho o prazer de conversar agora com o Fernando Schmidt, que é diretor de Membership. Esse evento oportuniza que as empresas troquem experiências e as pequenas e médias aprendam com as grandes. Isso é muito importante. Perfeito. Esse evento está dentro de um contexto de um evento um pouco maior, que é um evento que acontece em todo o Brasil, que iniciou há mais ou menos seis ou sete anos na Amsham. Quando nós, observando o mercado, percebemos que existia uma necessidade muito grande das pequenas empresas trocarem as práticas diretamente com os presidentes das grandes empresas. Existia uma necessidade, existia uma carência. Então, nós começamos com um evento chamado CEE ou Fórum. Esse evento era mais ou menos similar a um divã e que presidentes iam a esse evento confessar como é a vida na prática, que era trocar um pouco daquele sonho idealista de ser presidente de empresa e mostrar que todo esforço tem uma parte de recompensa e tem uma parte de sacrifício. Então, esse evento teve bastante sucesso no Brasil e, a partir desse sucesso, a gente começou a observar a possibilidade de replicar para outros cargos importantes dentro das empresas. Então, você tem hoje aqui, acontecendo em Porto Alegre, esse evento que é da área financeira, são os CFOs. Ao mesmo tempo, nós já tivemos aqui em Porto Alegre também e, quando eu falo Porto Alegre, esse evento acontece em 11 capitais do Brasil. Esse mesmo evento para profissionais de recursos humanos, teremos ainda para profissionais de venda e terminaremos no final do ano com o fechamento de, outra vez, CEOs de grandes empresas, comunicando para as empresas menores e para as pessoas que desejam construir uma carreira, como é a vida na prática de um CEO, de um CFO, de um diretor de vendas de grandes companhias. E todas essas discussões dentro da proposta de reforma do pensamento que a Amshan vem trazendo. Perfeito. Esse é o guarda-chuva. A gente sempre provoca as pessoas sobre o novo pensar e a gente está podendo aprender muito no evento de hoje a respeito disso, que é que os modelos mudaram. O ano de 2010 é diferente do ano de 2009, que foi diferente do ano de 2008. E o que dava certo lá atrás, não necessariamente a forma de grande sucesso de tudo aquilo que dava muito certo há pouco tempo atrás, não hoje, é a garantia sequer de sobrevivência. Então, você troca o sucesso pela sobrevivência. Então, a cada ano as empresas estão precisando se reinventar, se refundar, discutir seus valores, suas práticas. Então, esse evento é uma boa oportunidade para saber o que essas empresas de atuação global e até empresas de atuação regional estão fazendo para poder se reinventar. Quando você vê empresas de grande porte fazendo isso, é um estímulo para pequenas e para as médias de que todo ano deve-se revisitar o seu plano de negócio. Todo ano você precisa voltar e ver se o que você fez no ano passado se aplica ao novo contexto do ano que vem a seguir. Então, isso é uma grande provocação para todas as pessoas, sejam executivos ou proprietários de pequenas, médias ou grandes empresas, possam refletir sobre o seu negócio, visando que eles tenham melhores resultados, que eles possam crescer, possam se desenvolver. Então, esse é um bom momento para pensar no seu negócio. Comprimento pelo trabalho. Muito obrigado. Olá, eu sou o Fagundes da PricewaterhouseCoopers, participando aqui desse Fórum de Economia e Finanças da Amstia. Muito importante promover essa troca entre as empresas para promover o crescimento de todas. Eu, particularmente, sou partidário desse tipo de fórum com o presidente do Comitê de Finanças da Amstia. É o que buscamos fazer, principalmente para pequenas e médias empresas que, às vezes, não têm tanto acesso a esse tipo de assunto pelo seu dia, achando que talvez o seu porte não seja adequado. A gente está trazendo justamente essa visão de que não é somente Gerdau, não é somente RBS, não é somente empresas de grande porte no Estado, falando somente, obviamente, do Estado, que tem que ter a percepção de profissionalização. Principalmente as empresas menores, as empresas médias, que estão buscando novos recursos, estão buscando uma inserção no mercado, estão buscando crescer. Tem que ter essa preocupação, tem que ter essa veia estratégica, essa veia estratégica de buscar o crescimento via profissionalização. Pensar nas mudanças que ocorrem na economia a cada ano, principalmente nesse ano que pode começar uma recuperação depois da crise, é importante discutir as oportunidades que vão surgir. Exatamente. Quem não está preocupado em olhar o mercado, é o que você falou, quer dizer, o risco traz oportunidade e a oportunidade traz risco. Você tem que ter uma estrutura muito voltada para o seu business, obviamente. Mas você não pode esquecer que você tem que olhar o mercado. E o mercado, na realidade, já reaqueceu, a gente tem visto novos negócios, a gente vai estar vendo aí a Petrobras com um lançamento recorde mundial de follow-on de emissão de ações. Isso vai trazer recursos para o Brasil, obviamente, vai trazer para a área de petróleo, está trazendo recursos para o nosso Estado, está vendo aí com o Rio Grande. São oportunidades que estão aparecendo todos os dias, basta você estar com os olhos atentos para poder enxergar isso. E uma coisa importante, obviamente, é que nas empresas médias e pequenas, geralmente, a administração é feita pelos próprios proprietários. E se eles estão muito inseridos no dia a dia do negócio, eles não conseguem enxergar o que está acontecendo fora do seu negócio. Então, esse é o ponto que a gente fala, quer dizer, tenha estruturado o seu business de forma que você consiga pensar na parte estratégica. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Obrigado.